Daniel, como é que está a vossa excelência? Prazer em ver, que te abençoe Sim senhor Livre do mal Como é que está a vossa excelência? Eu estou aqui lavando a louça Tudo bom e barato? Estou no modestão, às vezes O que ela está fazendo? Senta aí Casa pequena, mas... E só visitar você e parabenizar sua esposa, hein? É, foi bom você ter lembrado, né? Se você fosse ficar, como não vai Porque você tem seus compromissos na igreja Aí a gente mandou encomendar uma torta Tô assalgada E ela mandou fazer um bolo Um bolo, coco parece, coisa assim Aí É um negócio simples Só pra lembrar o momento, né? Tá bom Porque eu sei que Eu também não sou muito a favor de De comemorar com aquela pompa, né? Mas é um negocinho assim Então a gente vai sair Pra um restaurante, né? Comer um negócio Quando você chegou aí Precisa criar meu sobrinho Ei, e teu irmão Pra fazer o muro lá do terreno Ele tá ainda lá na sua casa? Não, ele tá No momento tá disponibilizando Que tem muito serviço Agora, esse senhor adianta Tem muito serviço, né? Então vamos esperar Vamos esperar Daniel, eu tô aqui Aproveitando esse momento E documentando a sua presença aqui, viu? Tá bom, obrigado Porque depois eu boto o computador Isso aqui Aí eu coloco assim Visita de Daniel Põe a data Aí quando eu quiser Digamos assim Ver o seu semblante É Tá bom, tá bom Aí eu pego Clico lá e digo Olha aqui, Daniel Naquele dia Tá lavando a louça Ele chegou De supetão Como diz o Matuto É Tem mais jeito Tá na sala Tem, né? Mas se você quiser Aproveita e já vai filmar lá Vai lá Põe a mão aqui Você escreve direito Pronto Você aproveita E filma Se você quiser Quando eu quiser parar Aí você para aqui, ó Aqui Aí você fala Aqui, ó Nesse grandão aqui Uhum Pode filmar lá Ok Você para e fala Continuando aqui Filmando a chegada Do irmão Daniel Com a sua esposa Priscila Sua cunhada Dina, sua filha Tá com vergonha Ah, mano Matutice dele pegou